Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o terceiro episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOL. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação, com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a Formação de Profissionais da Educação no Interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar este momento inicial para agradecer o apoio da Proce, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o Estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. Nosso terceiro episódio é com o professor doutor Luiz Carlos Laurindo Júnior, atual coordenador do curso de Licenciatura em História da UFOL. O professor Luiz Carlos é professor adjunto 3 da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde atua na área de História da Amazônia, do curso de Licenciatura em História. Possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Pará e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. É vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas da Escravidão e Abolucionismo na Amazônia e participa como membro do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial e do Grupo de Estudo e Pesquisa em História do Baixo Amazonas. É filiado à Associação Nacional de História, Sessão Pará, e à Sociedade Brasileira de Estudos do 800. Desenvolve pesquisas sobre a escravidão de origem africana na Amazônia, com foco nos seguintes temas, tráfico de escravos, economia e escravidão, escravidão urbana, cotidiano e sociabilidade, mundos do trabalho. Professor Luiz Laurindo, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Para começar o nosso diálogo aqui, eu gostaria de perguntar o que é estudado no curso de Licenciatura em História da UFOMA? Olá a todos e todas. Eu queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito pelo João, em nome do ICED, para eu poder estar aqui falando sobre o curso de História. Foi um curso que eu ajudei a construir com muitos outros colegas e, para responder essa pergunta, nós temos que levar em conta que o curso de História tem dois núcleos de formação, João, hoje. Nós temos um núcleo de Saberes da História, que é um núcleo no qual o discente estuda a História Mundial, a História da África, a História da América, a História do Brasil, a História da Amazônia, estuda a Teoria da História, ou seja, é um núcleo composto por várias disciplinas nas quais o discente entra em contato com o conhecimento histórico em suas múltiplas narrativas, entra em contato com a metodologia da história, enfim, com o que se produziu em cada uma desses recortes espaciais. E nós temos também um núcleo de Práticas Docentes no curso de História, que é um conjunto de disciplinas em que o discente entra em contato com os conhecimentos pedagógicos, com disciplinas voltadas ao ensino de História, ou seja, são conteúdos relacionados à formação do professor de História. É importante ressaltar que esse é um curso de formação de professores, mas é um curso que também forma o pesquisador da área de História, ou seja, que forma o historiador. E por que eu digo isso, João? Porque o ofício do historiador foi regulamentado em 2020. E tem um artigo da Lei de Regulamentação, que é o artigo 3º, que diz que o exercício da profissão de historiador pode ser encabeçado por qualquer profissional portador de um diploma de curso superior na área de História. Ou seja, a Lei de Regulamentação, ela não especifica se o diploma deve ser de licenciatura ou bacharelado. Então, o discente que sai do curso de História, ele sai, sim, habilitado e capacitado para lidar com o mundo do trabalho, com a docência, mas ele, ou seja, ele se forma enquanto professor de História, mas ele também sai habilitado para ser pesquisador da área de História. Em síntese, nós temos esses dois grandes núcleos de formação que estão divididos em várias disciplinas. Muito bem. Tendo em vista isso que o senhor está falando, gostaria de fazer uma pergunta que interessa aqueles ou aquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual curso escolher. Por que deveriam escolher o curso de Licenciatura em História da UFOR? Então, existem dezenas de respostas possíveis para essa pergunta, porque essa pergunta está relacionada aos porquês de se estudar História, e muita coisa já foi escrita sobre isso. Eu vou elencar aqui alguns motivos que eu considero talvez os mais relevantes. Alguns colegas podem discordar, mas, na minha opinião, são os mais relevantes entre tantos outros. Eu, particularmente, escolhi estudar História há algum tempo atrás porque eu queria mudar o mundo. Eu achava que isso era possível quando eu entendesse melhor o passado e o presente da sociedade na qual estava inserido. E eu destaco essa como sendo uma das motivações para alguém escolher o curso de História, ou seja, o interesse por entender os vários tempos que se acumulam no tempo em que nós vivemos. Quando nós vamos a Orla ou ao centro de Santarém, por exemplo, nós nos deparamos com prédios, com vários outros elementos, com aspectos de outros tempos históricos, do passado colonial da cidade, do passado imperial, ou seja, de quando Santarém fazia parte do Império do Brasil, e do passado republicano da cidade. Em outras partes da cidade, nós nos deparamos, inclusive, com o passado pré-colonial. Ou seja, no contexto no qual nós estamos inseridos hoje, existem múltiplas temporalidades. E estudar História é entrar em contato com essas temporalidades diversas. E quando nós entendemos esses vários tempos com diferentes durações, nós entendemos melhor o mundo que nos cerca e o porquê das coisas terem se organizado como se organizaram. Nós passamos a entender, por exemplo, o que é e como se organizou o Estado Nacional Brasileiro, a República e a Democracia do Brasil, mas também entendemos melhor o que nos faz usar, por exemplo, calça jeans em pleno verão amazônico, nos faz entender por que a farinha tem tanto destaque na culinária paraense, entre tantas outras coisas do cotidiano. Todos esses entendimentos nos situam enquanto cidadãos qualificados para pensarmos melhor o presente e ajudarmos a construir o mundo que queremos. Então, sim, digamos que em alguma medida, quando a gente estuda História, a gente consegue pensar o mundo e tentar construir ou reconstruir o mundo como nós achamos que é possível ou como nós queremos que seja possível. E a História, ela também aguça nossa curiosidade e nos ajuda a duvidarmos de tudo que nos é imposto como algo imóvel e natural. Vale dizer que a dúvida e a capacidade de questionar de forma qualificada é o que nos faz avançarmos enquanto sociedade. É o que possibilita novas descobertas, novos conhecimentos. Então, quem estuda História sabe que tudo é construído historicamente, ou seja, que tudo que é dado como natural é passível de ser questionado. Então, quando nós exercemos o poder do questionamento e da crítica, nós, digamos, qualificamos o debate, nós contribuímos para a construção do mundo que nós queremos também. É, eu confesso que, inclusive, tenho muita vontade de estudar História, né? Uma das disciplinas que eu gostava, né? Já no ensino médio e para a gente ter alguma visão crítica é fundamental, é imprescindível o estudo da História, né? Entender essa questão do que é natural, do que é histórico. Culturalmente, a gente acaba pensando que muitas coisas elas são naturais, né? Enquanto elas são históricas. Querendo ou não, nós somos frutos desse passado histórico, né? A gente constrói a nossa realidade, mas não a partir do nada. A gente tem essa bagagem histórica que nos condiciona de certa maneira. Não nos determina, mas nos condiciona. Bem, a gente teve uma pergunta bem aprofundada e a próxima é mais tranquilinha. Então, professor, qual é a duração do curso de Licenciatura em História da UFOPA? O curso de História, hoje, ele tem quatro anos e meio. Ou seja, o aluno, para ele sair com o diploma de Licenciado em História, precisa passar por nove semestres com várias disciplinas organizadas ao longo desse percurso, né? Disciplinas daqueles dois núcleos que eu mencionei anteriormente. Se for preciso, a gente sabe bem que cada discente vivencia o curso a partir das suas possibilidades e das suas limitações. O discente, ele tem até sete anos para concluir o curso. Então, quem atrasa um pouquinho ou atrasa um pouquinho mais, digamos assim, né? Pode ter até sete anos para concluir o curso de História, que é um prazo bastante razoável para cursar de forma plena as disciplinas e aprender um pouco do métier do historiador, aprender o ofício do professor de História. E depois de formado, professor, quais são as oportunidades para o Licenciado em História? Há boas oportunidades no mercado de trabalho? Com certeza. Então, quando eu falei que o curso, ele forma tanto professores de História quanto historiadores, isso quer dizer que existe um leque de possibilidades profissionais no âmbito desses dois ofícios, que são ofícios que dialogam, que têm muitas interseções, mas são ofícios distintos. Então, o egresso do curso de História, ele pode atuar como professor de História no ensino básico. Ele pode atuar como professor do sexto ao nono ano e como professor do ensino médio. E esse egresso vai ter todas as ferramentas possíveis para ele exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Nós temos uma prática de ensino diluída ao longo de todo o curso, nós temos estágios supervisionados que colocam o gente em contato com a sala de aula desde a metade do curso. Então, todas as ferramentas necessárias para que o egresso atue como professor, ele vai, digamos, construindo ao longo do seu percurso formativo. Uma outra, uma segunda possível atuação é como pesquisador acadêmico, ou seja, como cientista, né? Muitos dizem que a História não é ciência, mas eu, particularmente, considero como um campo da ciência, controvérsias à parte, tá? Mas, assim, para que o egresso atue como pesquisador acadêmico, como cientista da História, ele precisa avançar na formação. Então, ele precisa fazer um mestrado, precisa fazer um doutorado. E onde esse egresso vai atuar? Ele vai atuar tanto em pesquisas particulares, existe gente que contrata pesquisador, né? Tanto para desenvolver pesquisa sobre as suas trajetórias familiares, para desenvolver pesquisa sobre uma instituição específica ou sobre um tema específico, e tem também, em alguns órgãos públicos, vagas para historiadores, ou seja, é uma possibilidade no horizonte de quem se forma em História. Com o mestrado e o doutorado, o egresso também pode atuar como professor do Ensino Superior. Hoje, a maioria dos concursos públicos para o Ensino Superior público são concursos que exigem o doutorado, mas na iniciativa privada ainda existe muita oportunidade para quem tem o título de mestre ou até mesmo de especialista em História. A especialização também é uma pós-graduação com algumas características distintas do mestrado e do doutorado. Então, ou seja, essa é uma terceira possibilidade de atuação do egresso, como professor do Ensino Superior. O egresso também pode atuar na burocracia estatal, em cargos técnicos, enquanto administrador, enquanto analista. Por quê? Porque o historiador tem condições de entender o funcionamento da máquina pública. Como eu falei há pouco, a História ajuda a gente a enxergar como as coisas foram construídas, por que as coisas estão configuradas dessa forma e não de outra. Então, isso qualifica o olhar do profissional formado em História. Uma outra possibilidade de atuação é nos museus, nos arquivos e nos espaços espaços de memória que, felizmente, continuam existindo. Alguns museus ganharam destaque nos últimos tempos. Em Santarém, nós temos, por exemplo, o Museu João Fona, que carece de um olhar mais atento dos egressos do curso de História, ou seja, de profissionais formados em História. Nós temos espaços de memória nas capitais da Amazônia, onde se organizam acervos documentais, onde se organizam, digamos, mostras de documentos sobre várias temáticas, enfim. Uma outra atuação possível é na área do turismo histórico. Em Santarém, o turista que chega hoje tem muita dificuldade de entender como a cidade foi construída historicamente. Se um egresso do curso de História montasse, tivesse condições de montar, de contribuir, ou pelo menos contribuir para a montagem de um roteiro turístico, embasado pelo conhecimento histórico, esse profissional poderia, digamos, oferecer um excelente serviço para a sociedade santarena. Nós temos em Santarém muitos monumentos, nós temos muitos lugares históricos, ruas que eram antigas vias de indígenas, passos que foram construídos pelas camadas menos abastadas da população, que foram significados por esses grupos. São muitas as possibilidades de atuação nessa seara. E existe também, mais recentemente, a possibilidade de atuar na produção audiovisual para as mídias e para as redes sociais. Hoje, quem abre o Instagram pode se deparar com várias páginas de história. Quem abre o YouTube encontra canais muito bem construídos, com conteúdo excelente na área de história. É o que nós chamamos hoje de história pública. É uma forma de divulgação científica da área de história. Então, é uma forma de tentar levar o conhecimento histórico para o grande público, para um público não acadêmico. Eu elencaria essas frentes de atuação e existem outras também, mas eu acho que essas são as principais, João. Mudando um pouco o assunto, vamos falar sobre o tema da pandemia. Quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso de história e como essas dificuldades foram enfrentadas durante esse período difícil? Nós temos, eu acho que, dois conjuntos de dificuldades. Para os docentes, a dificuldade basilar está relacionada, esteve relacionada, melhor dizendo, à formação. Ou seja, nós não fomos profissionais formados para lidar com esse mundo virtual. Então, nós aprendemos a dar aula no âmbito remoto. Nós aprendemos a lidar com a tela, com as ferramentas, ou seja, com o mundo virtual. Isso demandou uma adaptação que aconteceu na prática. É claro que foram sendo produzidos alguns textos, alguns artigos, alguns trabalhos sobre essa nova realidade, mas tudo de forma muito instantânea. Então, ou seja, nós aprendemos esse novo formato de ensino na prática. Isso influenciou bastante a dinâmica das aulas, influenciou o uso de certas ferramentas. Então, nós aprendemos efetivamente a lidar com tudo isso no âmbito da pandemia. E nós tivemos uma dificuldade gigantesca, que foi a perda do contato com as turmas, que, para mim, teve um impacto pedagógico significativo. Nada se compara ao espaço da sala de aula, no que diz respeito ao ensino. Então, quando nós transferimos isso para uma tela, na qual nós não víamos quem eram os alunos, não sabíamos se os discentes, se as discentes estavam ali presentes, não sabíamos se as conexões estavam boas, bem situadas, não sabíamos se esses discentes, se as discentes estavam efetivamente acompanhando o debate, o diálogo. Isso foi muito ruim para todos e para todas. Então, ou seja, teve um impacto pedagógico significativo. Para você ter ideia, tem muitos discentes que eu ministrei duas, três disciplinas para eles e não conhecia. Se eu enxergasse esses discentes na rua, não saberia dizer que haviam cursado essas disciplinas comigo. Então, isso é muito ruim, né? Ou seja, isso gerou um certo rompimento do laço e da relação professor-aluno, que é construída também no chão da sala de aula. E, para os discentes, eu acredito que o principal problema foi a falta de equipamentos adequados para lidar com essa realidade. Eu tive muitos discentes que cursaram as minhas disciplinas com equipamentos muito defasados em termos de software, alguns apenas com celular, com uma internet muito ruim e a internet aqui em várias áreas, tanto do núcleo urbano de Santarém quanto da área rural e a internet de cidades vizinhas era muito instável, né? Nós tínhamos muitas quedas de conexão ao longo das aulas. Para os discentes, eu acho que essa dificuldade estrutural esteve relacionada também a um cansaço das telas e a uma dificuldade de aprendizado com relação a isso. Então, eu percebi no âmbito do andamento das disciplinas uma queda no rendimento dos alunos. Então, isso se refletiu nas avaliações, isso se refletiu na dinâmica desse espaço virtual. Então, as dificuldades foram enormes para ambos os lados, né? E nós enfrentamos isso com todas as, digamos, com todos os recursos que nós podíamos. E mesmo com o esforço da instituição, da UFOP, para garantir, digamos assim, o, digamos, esse instrumental necessário para o ensino remoto, o ensino foi precarizado. Isso é inegável. E, para piorar, nós temos aí um cenário em que o orçamento das universidades federais tem diminuído. Então, a gente sabe que agora nós tivemos uma mudança de governo, né? Talvez essa política na educação nacional e, principalmente, no ensino superior mude. Mas nós tivemos alguns anos aí com governos que foram sucateando as universidades públicas, né? As universidades federais de ensino superior, as IFIs. E, para o curso de História, quais foram os principais problemas, assim, enfrentados devido a esses cortes de verbas? Nós temos uma série de problemas. Eu vou elencar alguns apenas aqui. Infelizmente, os problemas são incontáveis. Nós podemos começar falando do impacto em um dos programas basilares para o curso de História e para outros cursos do ISET, que foi o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, que foi um programa continuamente impactado ao longo dos últimos anos. Então, nós tivemos um esvaziamento financeiro e estrutural do PIBID. No último ano, agora, creio que, por conta da campanha, o governo federal ampliou, do nada, o PIBID, com a perspectiva de retomar com fôlego esse programa que é fundamental para a docência. Assim como ampliou, tentou ampliar a Residência Pedagógica, que é um outro programa de iniciação à docência. Nós esperamos que, nos próximos anos, o PIBID volte a constar no leque de investimentos do governo federal, com o valor e com a importância que tem. Mas o fato é que o PIBID foi esvaziado. Além disso, nós temos um quantitativo diminuto de bolsas de iniciação científica na instituição. Então, são poucas bolsas PIBIC e essas bolsas são disputadas ferrenhamente pelos professores. E, infelizmente, os pesquisadores das áreas de humanas acabam tendo desvantagem nessa disputa, porque a forma como um pesquisador das humanidades desenvolve os seus estudos, as suas pesquisas, é diferente da forma como um cientista das ciências biológicas desenvolve seus estudos. Ou seja, a quantidade e o escopo da produção são diferentes. Ou seja, nós temos poucas bolsas de iniciação científica e bolsas que acabam se concentrando em algumas áreas. O quadro de professores do curso também ficou estagnado nesse tempo. Ou seja, nós não temos condições hoje de ampliar a quantidade de professores do curso. Então, se nós quisermos abrir um curso de pós-graduação, um mestrado, por exemplo, nós vamos ter que contar com o mesmo quantitativo de docentes para isso. Isso significa aumentar significativamente a carga horária de trabalho, que já está estourada para todos nós. Ou seja, nós estagnamos ali na quantidade de docentes e isso tem impactos significativos. Nós também não temos recurso, por exemplo, para os docentes viajarem para eventos acadêmicos. E temos recursos muito limitados para os professores participarem desses eventos. Ou seja, isso tem a ver com os cortes também que nós vivenciamos nos últimos tempos. Esperamos retomar o nível de investimento na educação superior pública como nós tínhamos há algum tempo atrás. Mas que, se esperamos, temos muita expectativa com relação ao novo governo. Se isso acontecer, nós vamos ter um horizonte de possibilidades também aberto aqui para que a gente consiga, digamos, retomar essas atividades que são fundamentais para o curso. E além dos cortes, nós tivemos muita dificuldade, por exemplo, de captar recursos para projetos de pesquisa e extensão que foram desenvolvidos no âmbito do curso nos últimos dois anos, por conta de entraves colocados pelo próprio MEC. Nós conseguimos financiamento, por exemplo, para um projeto de digitalização do acervo do Poder Judiciário Itióbidos. Nós conseguimos financiamento junto à Biblioteca Britânica e nós não conseguimos efetivar a recepção desse recurso. Nós não conseguimos receber esse recurso. Ou seja, em linhas gerais, além das dificuldades de acesso a recursos para os nossos projetos de pesquisa, o que nós tentamos captar fora da instituição também teve limitações. Eu acredito que, em linhas gerais, eu acho que esses foram os principais efeitos desses cortes e desses contingenciamentos feitos nos últimos anos. Trouxe um monte de dificuldades aqui para o senhor responder, mas para terminar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em História para os próximos anos? É um conjunto de excelentes perguntas, João. Difíceis, mas excelentes perguntas. Acho que nós temos um desafio nacional maior, que é enfrentar o negacionismo das ciências, entre as quais as ciências humanas. E isso vai ser muito difícil, porque nós vamos precisar de ferramentas institucionais para lidar com a desinformação, que paira, solta no ar e sem limites, sem freios, enfim. Nós vamos enfrentar, nós vamos precisar, melhor dizendo, enfrentar algumas mudanças educacionais que impactaram negativamente e que podem continuar impactando e precarizando ainda mais o ensino de História na educação básica. E eu cito aqui dois casos, a reforma do ensino médio, que reduziu drasticamente a carga horária de História dos currículos nessa etapa do ensino básico. E nós temos também a resolução 02 de 2019, que é uma resolução que, conforme várias entidades de classe vêm apontando nos últimos anos, entidades que discutem a educação de forma mais ampla no Brasil, é uma resolução que vai impactar, digamos, o currículo das licenciaturas, que tende a esvaziar esse currículo e, digamos, implementar na prática uma educação tecnicista. Então, eu acho que esses são os dois desafios nacionais também que nós temos no horizonte e que acreditamos que talvez, com o novo governo, com a nova composição do MEC, nós tenhamos espaço para retomar o diálogo, para talvez derrubar essas mudanças que ou já foram ou estão sendo implementadas. Um outro desafio que está colocado para nós é romper os muros da universidade e aprofundar os diálogos entre o saber acadêmico e o saber escolar, mas também fazendo com que o conhecimento histórico academicamente produzido circule mais para o grande público. Isso é muito difícil, dadas as condições que nós temos hoje de efetivar o que nós chamamos de história pública. Então, a história que se escreve anualmente nas várias instituições, a história que é produzida nos programas de pós-graduação pelos pesquisadores espalhados por todo o Brasil, enfim, a história que é escrita fora do Brasil também, ela precisa ser lida não apenas por historiadores. E nós precisamos, digamos, construir estratégias para que isso aconteça. Então, nós precisamos ocupar alguns espaços de construção de narrativas que ainda não foram ocupados. Eu acho que esse desafio é um desafio a ser, digamos, enfrentado urgentemente. Professor, eu agradeço enormemente sua participação aqui conosco no nosso terceiro episódio. Gostei muito do nosso bate-papo aqui e eu abro espaço para uma fala de encerramento. Bem, por tudo que eu falei até aqui, eu digo que o conhecimento histórico é um conhecimento para a vida. Então, mesmo quem se forma, quem recebe um diploma do curso História, quem torna um licenciado em História e não atua na área, acaba carregando consigo no cotidiano todos esses conhecimentos. Então, o historiador é o historiador no cotidiano da casa dele, é o historiador na mesa de bar, é o historiador caminhando pelas ruas de uma cidade, é o historiador em vários espaços. A gente não consegue se desvencilhar desse olhar crítico e problematizador que o conhecimento histórico nos ajuda a construir. Então, se você gosta de História, fica o convite para ingressar em nosso curso e mergulhar nesse conhecimento. Novamente, obrigado, professor Luiz. Obrigado também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Caso tenham alguma dúvida, sugestão ou crítica, vamos deixar nosso e-mail na descrição do episódio, assim como também o link do site do ICED. E nos próximos episódios, vamos ter a oportunidade de conversar sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOR. Então, aproveita para se inscrever aí na sua plataforma de áudio preferida ou, se achar melhor, nos ouvir lá pelo YouTube, pois vamos ter muito a conversar nos próximos meses. É isso, obrigado e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho